Fala pessoal, é o seguinte, eu sempre digo que o método saudável já, ele é praticamente de graça porque ele se paga. Quem come na rua, por exemplo, como esse caso aqui da minha aluna, a Cleide, está relatando pra mim aqui, hoje, vamos escutar e vamos fazer conta. Estou gostando muito da minha atitude, da minha mudança e também o meu bolso. Geralmente meus almoços eram R$ 23,00 que eu almoço fora, no meu trabalho. E ontem meu almoço foi R$ 7,43,00, bom demais, né? Abraço, fiquem com Deus, tchau. Então vamos lá, de R$ 23,00 para R$ 7,00, vamos fazer a conta aqui? Deixa eu puxar aqui no celular, fechei tudo? Não sei se está gravando ainda, está gravando, está gravando sim, beleza. Olha só, vamos fazer aqui, calculadora, R$ 23,00, que ela gastava antes, menos R$ 7,00, é igual quanto a R$ 16,00 por dia. R$ 16,00 de economia por dia, vezes 5 dias de segunda a sexta, R$ 80,00 de economia na semana, vezes 4 semanas, R$ 320,00. Ou seja, só no primeiro mês, o que se está economizando só no almoço, eu não estou falando da janta, dos lanches, só o que ela está economizando, só com o almoço, comendo fora. Já paga o método saudável já, né minha gente? Fala a verdade, agora se ainda entrar nas roupas que você gosta, recuperar a sua saúde, né? E ter muito mais energia, disposição, emagrecer, voltar o peso dela e nunca mais voltar a engordar, que preço que tem isso? Então, esquece qualquer outra coisa, eu te falo, eu te garanto, tanto no supermercado, quanto nos seus almoços diários. Você vai economizar, o curso sai de graça, tá? Não tem porquê você não fazer ele agora. Clica no link que você tiver, ou entra no site, no saudáveljá.com.br, ou mesmo, e clicando em comece aqui, ou mesmo, manda o WhatsApp para 629-9138-5758. 629-9138-5758, tá bom? Um abraço, vamos economizar, entrar nas roupas, ficar magro, lindo, bonito e true to black to blind, tchau.